Para nós do Sinti, é muito ruim a gente estar mais uma vez aqui discutindo sobre unificação das carreiras quando sabemos que a prefeitura nunca teve interesse nem prioridade em relação a isso. São quase três anos que formou-se uma comissão, se fez estudos, e aí ela estacionou, ela foi congelada e nada de unificação de carreiras, mas muito pelo contrário, a prefeitura insiste em massacrar os profissionais, continuando com dois níveis na carreira, quando deveria ser quatro, quando professores de mestrado e doutorado recebem gratificação e ao se aposentar perdem essas gratificações. São professores trabalhando com carga suplementar, sem nenhum direito trabalhista. E aí é bom dizer aqui para todos nós, para vocês, que a educação do município de Natal, o Sinti RN, os professores e professoras, temos sim interesse em unificar as carreiras, mas queremos unificar sem perda de direitos, queremos unificar as carreiras da educação infantil e do ensino fundamental com avanços, onde estes profissionais, eles sejam de fato valorizados, e não comprimindo esses direitos da forma como a prefeitura vem tentando empurrar de goela dentro a nós, professores e professoras.